Isso é, me solta, quem manda anda cavalo ou galho, talvez se vou acabar com o cavalo É o Marcos, que é o mito é pipa Passa com pescocio, cavalo é vítima de bem sozinho Não demorou, tirei já quadradinho, é toma Tô caçado, dedo é pra cavalo, agora quero todo mundo é que a se esquilope Tão sempre a se esquilope, tão sempre a se esquilope Tão sempre, tô caçado, dedo é pra cavalo Agora quero todo mundo é que a se esquilope Tão sempre a se esquilope, tão sempre a se esquilope Tão sempre a se esquilope, tão sempre a se esquilope Esse mundo tá contaminado, agora só tão cantando cavalo Eu mobilizo esses esquilope, bati na cabeça até no pé Aquele cavalo que morreu, agora tão me fora, mãe perdeu um pé A passar hoje é 2030, e nem só 2023 Vigilas que nem tudo é pra todos, tô a passar quando eu contar até 3 1, 2, 3, let's go! Isso é Lask no beat O mais persistente do game Passa com pescocio, agora vem combate bem sozinho Não demorou que nem já quadradinho, é toma Tô caçado, dedo é pra cavalo, agora quero todo mundo é que a se esquilope Tão sempre a se esquilope, tão sempre a se esquilope Tão sempre, tô caçado, dedo é pra cavalo Tão sempre a se esquilope, tão sempre a se esquilope Ué, e que o papo já vi do ditado, que todos vir foram derrotado Sabe que Deus é pai nem é pra trás, tu Mano cuida bem, te deixa o legado A se esquilope, a se esquilope Brincadeira com um pé, cuia mais Boa, vai, cuia mais, che Brincadeira com um pé, cuia mais Boa, vai, cuia mais, che São sabores, já Passa com pescocio, só fora vem combate bem sozinho Não demorou, tirou, dedo é pra cavalo Tô caçado, dedo é pra cavalo Agora quero todo mundo é que a se esquilope Tão sempre a se esquilope, tão sempre a se esquilope Tão sempre, tô caçado, dedo é pra cavalo Agora quero todo mundo é que a se esquilope Tão sempre a se esquilope, tão sempre a se esquilope Tão sempre a se esquilope, tão sempre a se esquilope Tão sempre a se esquilope, tão sempre a se esquilope El Padrio, são vingas É time irreguloso, é Tuma música Me leva Repórter da NET se diz Ele da Música O mais persistente do gênero